Muito obrigado por vocês se juntarem comigo, eu sou o Jascol e agora estou aqui de volta com o Green Hell E vamos montar aí esse estaleiro, sei lá qual o nome dessa estrutura para virar esse parco, para consertar ele Espero conseguir fazer isso tudo hoje, tá? Vai bastante tronco, então vou ter que cortar bastante madeira Me alimentar aqui, fazer fogueira, comida, etc, etc, etc E eu quero pedir para você antes de começar aqui para deixar o like, principalmente galera se inscreve E é muito importante, tá? É realmente importante que se inscreva para, cara, motivar a gravar vídeo Porque não é muito fácil gravar e editar, tá? Eu gosto muito dos jogos, é isso na verdade que me bota para frente Tá bom? Vamos lá? Só para eu entender aqui, eu estava lá naquele mapa novo que abriu Eu vim daqui da ilha, para esse mapa novo que é o Espíritos Amazônia, né? Fui nesse cidadão aqui, e ele quer que eu continue três rituais aí, que tem que completar Eu não tinha todas as informações, eu voltei aqui para o barco E o rádio ali, eu falei com a Mia, e parece que tem três cavernas da lua aqui no mapa Onde eu vou usar os totens, aqui ó, eu acho, né? Para forjar aí uns artefatos diferenciados, tá? Eu vou botar um fogo nessa fogueira antes que eu se esqueça Vou arrumar aqui essa bregna, cara, porque é sempre isso É um nervoso isso Sempre esse descaso com a organização Eu quero ver aqui o seguinte Bom, estou com comida, pelo menos Eu estou pensando que talvez vou precisar de minério depois Para forjar E o importante é que eu tenho minério lá na No acampamento de drogas, lá no laboratório de drogas Ah, eu estou com dois facões aqui, beleza Precisa cortar bastante madeira, hein? Vamos começar, né? Vou cortar até o talo Tá aí Cai dois Eu corto isso aqui também Não vai crescer mais Não tem problema Isso aqui Ah, apertei sem querer ali, ó Vem, deixa eu tirar aquela informação Por que modo história? Que pesado, velho Pesado Essas folhas bagaceiras que vem Ahn Destruir essa banana 45, acho que é bom agora Pesado de novo Por que eu estou tão pesado? 45 quilos Tá, vou deixar umas latas aqui Eu vou ter que trabalhar com Uma liberdade aí de peso Então Eu vou dar uma arrumada então aqui Espero não ter que abrir o jogo de novo Porque toda vez que eu abro o jogo E arrumar isso aqui Essas aqui eu não vou deixar no chão Ah, essas carnes são pesadas Agora que eu vi aqui Ah, vou comer uma Tô Cuidado que eu tô... Tô sujo Beleza, vamo lá Tem cogumela ali nessa castanheira Então acho que eu vou conseguir Beleza, vamo lá Conseguir tipo É... fazer trabalho até tarde, né? Mas olha só quanto tronco vai Nem quero contar pra não ficar desanimado É muito tronco É muito tronco Vou tentar pegar até o talo E depois pegar corda E isso é só o que é tronco, né? Provavelmente vai... Não, não bate Desgraça E bate E faz galho longo Não quero Mas provavelmente vai pedir alguma coisa aí É... Corda com certeza Aí já tá pedindo corda É... corda Sei lá, vai pedir Talvez... Planks Planks, planks Deixa eu pegar corda aqui Já vou pegar... Mais madeira Porque... O outro lado vai precisar Será que ficou corda aqui no chão? Ficou corda aqui Então... Aqui, ó Bom, acho que talvez Eu esteja na reta final aí Desse modo história Eu não sei porque eu não completei ainda Ou não, tá? Tô fazendo... Tô fazendo... As cegas Ah... Vai ficar pesado, cara Pesado, deixa eu botar as cordas aqui Ele vai habilitar botar o tronco mais em cima Aí... Pegando tronco Acho que aqui não vem o jacaré O crocodilo Essa obra aqui é grande ou é pequena? Vamos ver... Meus olhos eu não tô mais calibrado É grande Esse falcãozinho tá aguentando Pegando bem... Pegando bem... Tcham tcham... Mais duas aqui, né? Mais dezessete mil e quinhentos do lado Pra ver que até... Até eu terminar isso aí Eu vou passar em cima do fogo Também a minha cara Tô... Tô fizendo terminar esse... Esse monte de história, cara Porque... Eu acho muito massa essa história do Gruen Hell Tirar essas folhas bagaceiras Essa folha ali tu deixa na bag Ela... Ou no chão, né? Ela seca, daí tu pode depois usar pra fazer fogo Ah... Tem que botar a corda primeiro Pan... Isto... 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 Ah... É uma grua? Eu falei estaleiro? Nada a ver, né? É uma grua isso aqui Grua Vivendo e aprendendo O... O... Meu lado piscador aprendendo Bom... Essa árvore espinhuda Não dava pra pegar Vamos ver uma aqui Talvez uma árvore aqui, ó Essa aqui já tem até corda Tô vendo ali que não tem... Cogumelo, hein? Se eu precisar de... Foja Nesse mapa aqui do... Espíritos Amazônia Naquele acampamento mais em cima Eu fiz três foja Pra poder fazer... Completar as lendas, né? Aquele bonequinho do artífice É... Pra fazer as ferramentas Eu acho que eu fiz foja pra fazer ferro Então lá tem três foja É só ir pra lá com... Minério Latas, né? Ou minério da parede ali Eu posso usar uma picareta pra catar... Minério Eu vou querer conseguir fojar o que precisa Sem perder esse tempo Fora essa aqui que... Já vem... Corredinhas É uma barulheira diferente, né cara? Eu... Deixa eu jogar isso aqui Percebo às vezes uns sons diferentes Ah... Droga... Filha da mãe Tá... Pegar a Plank dali aqui Eu vou precisar desse Plank Essa grua eu acho que não vai ser... Muito... Simples de fazer não Pra me pedirem pra vir até aqui Eu já tava lá no outro mapa Eu tô fazendo só a grua né Depois pra consertar o barco Que que vai precisar também Quero nem pensar nisso agora Lembrar que eu deixei aquela Plank lá Tem corda aqui? Não... Já peguei Tem corda... Já peguei Tá... Vamos pegar mais um aqui Onde é que tem corda, cara? Eu cortei uma árvore aqui, né? Bom... Tirei o... Ah, tá aqui ó Tirei o toco do chão Eu não sei mais pra onde ela... Pra onde ela caiu Tá aqui, tá aqui Já cheio, tá tudo certo Tem corda? Vamos pegar então Vamos pegar então Posso pegar muito Senão eu vou ficar pesado Aí eu vou cortar esse aqui Deixar o toco por enquanto Porque tem dois troncos lá Eu sei... Eu sei... Onde tá... Onde tá... Vai, vai, vai... Opa... Beleza... Faltou o último Tocando Eu não sei o que que ele vai pedir Não é uma coisa Ou não, não Eu não entendi essa parada de vir no barco Acho que eu tô arrumando o barco pra... Eu conseguir depois... É... Ir embora, saca Mas... Eu podia... Fazer isso depois Não, agora Talvez... Tá certo Eu podia chegar lá A... Olha aí Um de três Deve... Precisa de... De planks mesmo Vamos lá Vamos lá Pegar cordo É... Vai o dia todo Tinha esperança de poder... Fazer... As paradas de... Metal na forja Já se precisasse, né? Na verdade fazer minério Porque nas forjas Vai ser lá no outro mapa É... Pelo menos procurar lá As cavernas da lua As cavernas da lua Tem uma escola aqui Vou vindo um tatu aí Provavelmente Esse mapa aqui Eu tô com... 955 de conquistas Ele é um tatu pequeno Tô com 955 de conquistas e... Precisa de mil Eu acho que eu sei o que faltou Eu acho que eu sei o que faltou Faltou... É... Fazer aquele ritual Desenterrar... Desenterrar os nativos Que tão amarrado nas árvores Sabe? Tem uns caras Mulher Amarrado Acho que eu não fiz todos Não sei se surgiu mais Esse também tá tão alto Não sei se vai alcançar Não sei se vai alcançar Fica lá em cima hein Ai desgraça Não sei se vai alcançar Pegar esses planks Tô acabando com a floresta Galho, galho tá cheio aqui Quatro plank Deixa eu pegar uns galho Que eu já vou botar no fogo também Tinha uma plank aqui Vou botar na bag Porra destruiu aqui cara Tá bom Tem carne Falar nisso vamos ver como é que tá meu rango Carboidrato Precisa de água Vamos comer essa proteína aqui Tomar isso aqui Hidratação Tomar isso aqui Já acabar Vou botar Fica alguma lata na bag Não Como é que tá minha comida Precisa de mais água Tô fazendo fogo ali Tá aqui a plank zona Vamos pegar galhos Tá que tem um monte Nove Dez Vamos dar essa plank aqui Acho que eu já vou cortar um Uma madeirite aqui em cima Pra levar lá embaixo Tem que cortar com calma cara Fica fobado Começa a fazer galho longa Para Tomara que não fique pesado Beleza 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 Vamos cair aqui E Vamos deixar esse aqui Por enquanto Só falta fazer plank né Eu tenho que botar três Eu tenho Três Então vai dar pra Bom tem um zango aí Vamos botar essa lenha toda Tomar essa parada aqui Deliciosa Mais uma Maguinha aí Um ossinho Pra dar um Pra pegar um casquinho De alguma coisa Né? Um Jabuti Será? Vou deixar Tem um jabuti lá Mas não tô conseguindo matar ele não Eu gosto de matar os bichinhos Só se precisar Vamos fazer um teste aqui De quantos plank eu vou conseguir carregar? Tchu Preciso de três né Olha Tá Não vou despetizar os troncão Deixar eles ali Caralho velho Plataforma da grua concluída Tem mais coisa que precisa colocar Meu Deus do céu Eu tô bichado e tô sujo Tô sujo Dia 4 da tarde Putz cara Oito prédio é grande Ai ai Vamos ver se eu acho cogumelo Laranjado Ou azul Será que tem um azul aqui? Será que cogumelo? Azul, laranjado Tirar esse Tirar esse Esses parasitas do meu corpinho Pô cara, não vou encontrar Tanta zoeira Cansou né princeso Tá Vou me limpar pelo menos Eu fui comer e tava sujo né Tanso pra caramba Fazer as coisas rápidas Beleza Resina ali Pera cogumelo Antes que anoiteça Vamos gastar um antibiótico Eu nem sei se antibiótico tira parasita Meu Deus do céu cara Olhei o mapa inteiro Quero de vir aqui do outro lado Passar por cima das arraias Vou até levar esse coco aqui Vou até levar esse coco aqui Agora que eu tô aqui É... Só faltou o cogumelo azul Aqui tem material que eu fiz Um fogo pra fazer o ritual Foi o primeiro... Primeira coisa que eu fiz Quando eu comecei esse modo história aqui Tinha uma mulher pendurada na árvore Vou levar mais cogumelo aqui Eu não sei se vou achar É... Cogumelo azul Não sei Aqui do lado De onde eu tava Tem cobra aqui Tem cobra ali na frente Tá... Eu vou voltar pra algum momento Qualquer coisa eu tomo um Um ensopado aí de De... De osso Vou pegar essas madeiras aqui já Tem um ensopadinho de osso Acho que dá um... Uma energia E... Pega Cara, e se ficar de noite Eu vou dormir Não tem problema Olha o que apareceu aqui Que porque eu tinha um... Retardado Aí não tinha Passei duas, três vezes aqui Aí eu volto Lá do outro lado Que eu tava Já apareceu Já apareceu Não sei se eu vou ficar até tarde trabalhando não Acho que talvez eu fique É... Não sei Não sei Eu fico me empolgando Daí eu fico com insônia Não é muito bom ficar com insônia não Como é que tá aqui o foguinho A madeirinha Pegar esse coco Vamos beber Vamos... Coletar Comer Comer Eu não fiz a fogueira grande Então só vai caber um Outro eu vou deixar aqui na chuva Beleza Deixar 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 Olha dá Vou pegar água aqui ó Às vezes acontece isso Muito bom Tá Vamos ver como que tá meu Alimentation Vou comer uma carne delas Porque ele já vai aliviando o peso Vamos ver 100% É assim que eu gosto de viver 100% Ah o que é que faltou ali em cima? Tuas pedras Vou pegar pedrego Então Ai... Uma por uma Uma por uma Vamo lá Vão ter que me acompanhar Uma por uma Qualquer coisa eu vou comer um cogumelozinho, vai ficar com a energia lá em cima. Pula desgraçado. Pula em real ele trava em tudo que é lugarzinho ele trava. Dá um nervoso. Duas. Falta seis. Não. Fiz abrir isso aqui, quero comer um cogumelo já. Então, tenho necessidade de ficar ligado na parada. Bom, se eu continuar encontrando pedra aqui do lado desse jeito, não vai ser tanto problema. Ó, mais uma aqui não. Só falar minha boca grande, eu boca grande. Será que tem pedra aqui? Não. Eu vou pegar esse mel aí. Um carboidrato. Pode me ajudar. Beleza. Ah cara, tem uma caverna aqui em cima. Vamos ver se não apareceu pedra. Não. Tem uma caverna aqui que... Cadê? Uma caverna grande. Não tem uma caverna. Eu vou pegar, mas sempre tem pedra. Vi minha boca grande de novo vai ter pedra. Porque eu falei... Ah não, tem aqui ó. Uma. Uma só. Ah, mas já apareceu outra aqui, ó, apareceu aí, beleza, elas aparecem, elas vêm caindo meio pedra fantasma, sei lá, vêm do além Faltam três, que horas que é? Tá dando tempo ainda de fazer algumas, nove e quarenta e seis Tentar terminar, pelo menos essas pedras, né, talvez, ah, cadê, tinha visto uma aqui, né Ela sumiu, velho, tô ficando louco, tinha uma aqui, não tinha Meu Deus do céu, tem só uma pequena aqui em cima, ah não, uma grande, não, uma pequena Aqui apareceu, deixa eu jogar fora se é pequena, não quero Ah, ela tá aqui, eu que tô cego Outra quatro Uma barulheira, acho que é tudo macacado, é engraçado esse jogo, não tem macaco E eu acho que o que mais tem na floresta amazônica é macaco Três, três pedrinhas, é hora, nove e trinta e nove, é dez e trinta e nove, aí eu já Deve ter um carrinho de pedra, né, um cara carregava pedra no carrinho Ah, que bom que tá aparecendo aqui do lado Não tem que ir longe A última Ah, tomara que tenha cabe isso aí, né Eu não sei se eu vou terminar esse concerto hoje, não Vou dormir e fazer o resto amanhã, com calma Ah, aparece alguma pedra aí, por favor Por favor, deixa eu, ah, não vou me limpar não, depois eu me limpo Será que eu vou ter aquilo lá na caverna? Aqui, rapaz Maravilha O sapo cururu eu tô achando Levantar o barco Ah, garoto, o que aconteceu aqui? Encontra o cacique Kiwi Kiwi-ni, Kiwi-ni Eu falo Kiwi, eu quero falar Kiwi Encontra as cavernas sagradas da lua Isso tudo é no outro mapa Agora eu vou ter que levantar o barco Olha Agora eu entendi, a grua puxou, puxou pra cá, passou por ali As pedras caíram, fizeram peso, travaram lá embaixo O barco irrigueu O que que deu aqui no meu caderno? Conserte o casco do barco Ah, vou ter que consertar ainda Ah, calma aí, deixa eu ver que horas tem primeiro Vou dormir, cara Eu vou dormir e vou consertar amanhã Ah, aqui do lado Cheio de piranha nessa água aí Mais tabu de fricção Ah, deixei fora Tá, vou dormir e vou consertar amanhã Eu vou botar um fogo nessa fogueira Uma lenha Melhor trabalhar durante o dia Não preciso ficar fazendo ceia à noite Eu já me preparo melhor Bom Tava só vendo aqui o seguinte Houston, temos um problema aí Tudo certo, só que eu não consigo entrar no barco Porque ele tá virado E não dá pra entrar Tentei entrar, não dá Tem que fazer uma cama aqui Toque de caixa Sempre tem esses imprevistos, né? Aqui embaixo não vai dar, provavelmente Fazer aqui do lado Depois eu faço uma cobertura aqui Sei lá Vou ter que tirar aquele mato É, tem sempre tese, cara Tem que fazer rápido Porque se não vai virar a noite aí Eu não vou dormir Não vou conseguir dormir Coletar ainda as folhas Some folhinha, some Aí, uma viradinha Tá, cara, vou voltar aqui mesmo Tá, vou cortar Bastante folhas Que eu acho que não tem nada ali E daí eu vou dormir rapidão Aproveitar tudo que eu puder Pra acordar aí Quando tiver restaurado Ainda bem que eu peguei a cogumela azul Ele vai me dar um gás Não vou precisar dormir tanto Voltei Voltei Regenerado Vou botar uma madeirinha aqui Ah, não, cara O que aconteceu aqui com a minha bag Ah, tá louco Tá louco Vou botar aqui o material BBC sopinha Ahn Vou botar mais um pouco pra fazer Não Botou? Botou? Botou A saca tá limpa, eu acho Deixa eu dar uma organizada Achei que eu tô com duas bandagens de tabaco Tô com uma só Ah, tô com uma só E essas espinhas de peixe Tô com... Onde vieram? Será que eu peguei peixe? Acho que eu peguei aquele peixe É... Aquele peixe Grandão, né? Nem sei mais Bom, o importante é arrumar isso aqui Beleza, deu uma organizada Neuro O toque batendo Infelizmente Eu gosto de organizar as coisas E eu vou dar uma Completada aqui nos meus status Carboideito Ahn Vou dar uma gordura Vou comer essa carne aqui E eu vou comer uma sopa também Botar mais água Precisa botar mais um osso Mas acabou meus ossos Precisa de um carboidratozinho também Isso aqui tá dezesseis e carboidrato Vou pegar aqui Aqui a pouco ela vai apodrecer Fechou Sem por cento Tudo sem por cento Agora vamos arrumar essa birógica ali Precisa de dar uma districção É... Eu não tenho nenhuma Tenho uma aqui Pronto Vou pegar já essa aqui Mas vou lá em cima pegar mais Não sei quantas que eu vou ter que pegar aí Uma, duas, três São três, sério? Não São quatro Ah, meu Deus Essa água ali eu sei que tem Piranhas Não dá pra ficar muito tempo Vou pegar mais troncos Consertar logo isso Aqui tem tronco Pô, ó Você vê que eu vou precisar de mais coisas Vou precisar de tal deflicção E vou precisar de, tipo Resina Porque É como os caras arrumam o barco, né? Então a cola Com a certeza que eu vou precisar de mais uma coisa Dá ele aqui Quebra Pegar duas Pegar seis Será que eu consigo pegar mais uma? Aí, rapaz Três Pô, o passarinho quase veio na minha cara Aí eu resina de água Eu falei, cara Ferrar com a tua vida Beleza Acabou Não preciso mais de tabu de fricção Eu não tenho nada de resina Aqui as vezes eu encontrava Não vai ter Cara, eu sei onde é que eu vou ter resina Tá? Eu sei onde é que eu vou ter Eu vou ter que dar uma pernada Eu tô aqui no barco Eu fiz aquele meu agonamento aqui em cima E aqui em cima eu tenho um baú Tenho tudo Vou dar uma pernada até lá Seja o que Deus quiser Eu vou correndo mesmo Se eu olhar pra trás Já explorei tudo isso aqui Tudo isso aqui já explorei Aí meu agampamento Meu primeiro agampamento Acho que foi o primeiro ou o segundo Palácio Forge Tem tudo aqui ainda Querida, linda Demorei tanto pra fazer vocês Não tem minério, né? Não Peguei tudo Aí, ó Mesa de De Como é que é? É... De lama, né? Fazer lama Tem até um acará de disco aqui Forno Não tem nada no forno Será que tem carvão aqui? Eu tô sem carvão na minha bag Não, só tem cinza Deixa eu levar uma cinza Como é que eu tô sem cinza Ah, vou Aí eu falei que eu tinha resina Quantas resina tem aqui, cara? Uma, duas Três Quatro Puta história Que seja só isso que eu preciso Ah, eu não tenho nenhum carvão aqui, ó Que coisa louca, hein? Carvão eu tenho lá na... Olha, eu fiz até os armarinhos Que massa, velho Não lembrava muito disso Que eu tinha feito os armarinhos Mas tá tudo aí na playlist Já... Sei lá quantos... Quase 40 episódios aí Eu vou voltar Vamos meter essa resina lá Vamos ver o que vai acontecer E... Eu acho que carvão e lata Eu tenho lá no acampamento do laboratório Lá eu tenho mais itens ainda Do que nesse acampamento aqui Vamos voltar Cheguei Cara, sem riscos, tá? Não vi uma cobra Não veio Onça Nada Não que eu queira Eu ter encontrado Mas Realmente não veio Vou pegar uma madeirinha aqui Antes de fogo Porque Tendência é que eu esqueça E tem que acender de novo E eu não tô a vir Tem tanta madeira aqui, cara Deixa eu até coletar isso aqui Galho longo Para tudo que é lado Olha esse barulho Que dá Que estranho Não me acostumei Nesse barulho Vou botar aqui Botar de um em um Para economizar Tá, agora vamos lá Vamos consertar Essa birógica aqui É só enfiar ela, né? Ah, tem que segurar o E Ai, velho Tomara que dê todas Três Coloca o barco na água É isso aí Como é bom guardar as coisas Tu imagina eu ter que procurar Essa resina toda Agora Assim pra fazer isso Eu perdi um dia Procurando resina Coloca o barco na água Será que O que eu tenho que fazer aqui? Lá em cima Dá um Cortar cordas É Olha que lindo Arrumado Parece o Titanic Ah Não deu mensagem No caderno Esse aqui Olha as cordas Sobraram aqui Beleza Fiz todo esse trampo aí Pra nada Hum Só pra fazer Concertinho ali E agora Encontra as cavernas Sagradas da lua Encontra o cacique Entendi Já consigo subir Aqui Olha Tá seco Tem alguma coisa aqui Salva vidas Ele não Tem essa caixa reta ali Põe essa reta aqui no cantinho É um organismo Isso aqui E agora Dá pra dormir na cama Esse aqui Eu já vi Bom É isso aí A antena tá funcionando Acho que A minha Meu veículo de saída Aqui tá Tá aqui Eu vou ter que agora Vim aqui Pela passagem Da serpente É Vim nesse mapa aqui Queria saber O que é esse ponto Vermelho aqui Esse outro aqui Eu vou ter que encontrar As cavernas da lua E encontrar ali O O ancião Cacique Kiwi Cavernas sagradas da lua Beleza 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 Arrumei esse barco Olha só A quantidade de madeira Meu Deus Fora o que tá lá pra trás Cara Mas é isso aí Tô muito contente Que eu fiz essa grua Prendendo Aprendi que Isso é uma grua E não é um estaleiro E O barcão tá aí O barcão Tá na água Pronto Pra ir embora Pena que eu não posso Me vazar agora Eu tenho que achar Os cogumelos Que começaram Toda essa Parada louca aí Do jogo E próximo jogo É ir lá pra parte nova Mapa novo Encontrar as cavernas Sagradas da lua E tentar encontrar O cacique Kiwi Né Então galera Obrigado bem Por você ter ficado comigo De coração Por favor aí Se inscreve Cara Dá o like Mas se inscreve Que é muito importante Se você não tá inscrito Ele se inscreve Tá E eu vou ficando por aqui Esse foi Green Hell E até o próximo E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui